Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, boa e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós falamos aqui sobre a gameplay do PES 2022, no novo e-football. Iremos falar quando é que irá sair a gameplay oficial confirmada pela Konami. Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve no canal. Hoje é o segundo vídeo do dia, lembrando, se você não viu o primeiro vídeo, tem que sair hoje pela manhã que nós soltamos algumas novidades relacionadas a gameplay do jogo. Mano, não perde tempo e vai lá conferir, fechou? Então vamos em perder tempo, bora pro vídeo. Bom, como eu falei no vídeo de mais cedo, né cara, eu irei sim iniciar, inclusive já fiz, já criei e já está pronto o canal e que nós iremos falar sobre jogos mobiles para futebol, né cara, jogos de futebol para celulares. Então, mano, se você curte jogos de futebol, vai lá dar aquela força, mano, todos que se inscreverem lá e comentarem no primeiro vídeo que eu postar hoje, essa hashtag que vocês estão vendo aí na tela, vocês irão receber um salve especial no próximo vídeo, né cara. Independentemente de quantas pessoas comentarem, todo mundo vai receber um salve especial. Então vai lá, mano, dá essa força, se inscreve lá e comenta lá no próximo vídeo que você está lá naquele canal, e essa hashtag que você automaticamente irá receber um salve especial, beleza? Então, dá essa moral lá e vamos falar sobre a gameplay do e-futebol, né, que é um dos pontos que a galera mais pergunta, que é bom, Manoel, mas quando é que vai sair a gameplay do e-futebol, do PES 2022, para nós vermos de fato já a gameplay mais final, tá ligado? Mais finalizada em relação ao que foi mostrado no trailer e ao que foi mostrado na beta. E sim, em uma entrevista que o Kimura deu, nós trouxemos alguns vídeos para falar sobre essas entrevistas, porque diferentes pontos foram destacados, né cara, por ele. E ele falou outra coisa bem interessante, né rapaziada, então isso já é basicamente confirmado, tá galera? Isso é confirmado, que ele falou o seguinte, mano, que irá liberar gameplays oficiais nas próximas semanas e meses. Então eles falaram gameplays nas próximas semanas e meses. Como vocês sabem, nós temos agendado para o próximo dia 25 de agosto, hoje é dia 4, mas para o próximo dia 25 de agosto, um evento que a Konami sim estará liberando muitas novidades, inclusive além de liberar muitos parceiros, já pode sim estar liberando essas gameplays, né cara? Essas gameplays são cenas da versão mais finalizada, é claro que não já da versão final, mas do que basicamente já deve sim ser a versão final que todos nós iremos jogar para todas as plataformas, né rapaziada? Então é claro que nós tínhamos aquela expectativa de no dia 25 só detalhes mesmo foram disponibilizados, detalhes e tal, nós ainda achávamos que gameplays seria muito difícil de vermos tão cedo, né cara? Só que ao que parece, já teremos gameplays disponibilizados no próximo dia 25, então nós teremos uma gameplay oficial, segundo o que falou mesmo o próprio Kimura. Ele não falou que será o próprio dia 25, né cara? Só que ele deixou claro que já nas próximas semanas, né cara? Nas próximas semanas eu levaria muito consideração já esse mês, né cara? E é claro que não tem como falar que não seria, que não seria, que não se trataria do próprio dia 25, que é o dia em que a Konami irá fazer um evento que irá disponibilizar muitas informações. Então agora eu estou bem mais ansioso, né cara, por esse próximo dia 25, né mano? O que pode sair, rapaziada? É, basicamente, pode sair além do que eu acabei de falar para vocês. É claro, os parceiros que a Konami vai anunciar novos, então eles vão anunciar muitos novos parceiros de equipes europeias, né cara? Então mano, eu estou muito ansioso para ver, é claro. Eu acho que já deve ter um anúncio novo de uma equipe da Alemanha, né cara? Isso aí eu posso garantir para vocês, mano. Certeza que vai ter de uma equipe da Alemanha, que eu creio muito que será o RB Leipzig. E também devemos ter mais alguns anúncios de alguma equipe italiana, né cara? Já que a equipe italiana também pode estar figurando entre os parceiros premium para o PES 2022. É claro, muitas pessoas estão sugerindo muitas equipes, como Fiorentina, e aí por aí vai, né cara? Por aí vai. Talvez eles anunciem também algumas equipes sul-americanas, já que o Boca Junior já não é mais parceiro exclusivo do PES, né cara? Agora assim, ele confirmou que estará tanto em PES quanto em FIFA. Então sim, a Konami deve dar atenção para colocar outras equipes de forma exclusiva. Principalmente porque as ligas não dão o direito de licenciamento para a EA Sports, por exemplo. Por exemplo, se você tiver a liga licenciada, não significa que você terá, de fato, o time licenciado. Como vimos no FIFA 21, em que tanto o River quanto o Boca, ambas as equipes estavam genéricas em game, né rapaziada? Então, por isso, pela retirada do Boca entre as equipes parceiras exclusivas da Konami, eu creio sim que eles irão anunciar uma outra equipe, se não a Argentina, uma equipe sul-americana de forma exclusiva, né cara? É claro que eles poderiam dar mais atenção para o Brasil também, né cara? O Brasil, mesmo com tantas equipes exclusivas, sempre é algo muito esquecido, né cara? Sempre se torna, assim, um país muito esquecido quanto a novidades, né cara? Esperamos sim que eles anunciem mais e mais. A Konami sim está falando que vai ter muitos parceiros por anunciar, né cara? Agora, bom mano, mas quais, quais países? Eu diria para vocês que da Inglaterra, isso não tem como, ter parceiros da Inglaterra sendo anunciado no próximo dia 25. Isso já é praticamente impossível de acontecer, tá ligado? Então, da Espanha, da Espanha até pode acontecer, já que só o Barcelona está licenciado, a Konami poderia anunciar mais um da Espanha. Então, é claro, equipes como Real Madrid, Atlético de Madrid, não poderiam, tá rapaziada? Então, sim, eles devem anunciar uma equipe também da Espanha, quem sabe, né cara? Da Liga Alemã também já é com a certeza que eles vão anunciar. Então, quais são suas apostas quanto a esses novos parceiros que irão figurarem em pés em 2022, né cara? É claro, a Konami já confirmou que tem bomba vindo por aí, né cara? Eu espero muito me impressionar com essas novas equipes que estarão licenciadas já na próxima versão. É claro que podem anunciar de diversas ligas, as opções são tremendas, mas quantas ligas completas aparecendo no jogo, eu acho difícil, tá rapaziada? Sendo sincero com vocês, eu acho muito difícil que isso aconteça, que venha alguma nova liga completa. Eu diria para vocês que as chances são maiores e eles continuarem fazendo licenciamento de equipe individual, né cara? De cada equipe de forma individual, trazendo ao game de forma exclusiva, né cara? Então, eu acho que isso é o mais provável de acontecer. Então, é claro, o próximo dia 25 não terá só gameplay, como eu falei para vocês, e não terá só essas equipes anunciadas. Teremos outros conteúdos relacionados à gameplay, jogabilidade, e isso nós teremos mais detalhes quando chegar o dia ou quando se aproximarem. É claro que quando for se aproximando, eu irei trazendo mais vídeos para vocês aqui no canal, para cobrir vocês de todas as informações. Lembrando, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nada. O vídeo foi esse, rapazes, eu espero que vocês tenham curtido, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho